E aí cabra do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PES 2017, a nossa Master Liga aqui no São Paulo rapaziada Tamo contratando pacas aqui, já trouxemos um atacante show de bola aqui na minha opinião aqui É um dos melhores que eu joguei no PES, de brasileiro que eu tô falando E cara, é o Vitinho, aqui ó, contratamos ele, eu tenho que mexer na numeração E muita gente também falando pra me contratar outros jogadores, eu vou ler todos os comentários aqui Li todos na verdade já, e aí eu tô com jogadores na cabeça que vocês me falaram pra eu poder tentar contratar, beleza? Vamos lá, continuar aqui do episódio de ontem, o Eliton Ney recebeu proposta, né? 51 milhões é pouco, é pouco pacas, então eu vou tentar aqui, lógico, receber, aumentar a taxa Porque eu não vou vender por 51 milhões nunca o Eliton Ney, mano, vale mais, vale mais eu acho É... Rodrigo Caia, o Vitória não quis mais negociar, eu acho que é isso que receberam a proposta, né? Bom, enquanto eu vou negociar mais jogadores, eu peço pra você já ir deixando o seu like Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes nesse episódio, porque todo dia é o meio-dia e às 8 horas da noite tem vídeo novo de Master Liga, beleza? Giovana Augusto aqui, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Pra negociar E, cara, tá aqui, ó, eu coloquei vários jogadores que vocês comentaram aí no vídeo passado pra negociar Coloquei aqui nos jogadores listados, jogadores preferidos pra gente começar a negociar, beleza? Ó, Carlos do Atlético, que era do Atlético Mineiro, hoje tá no Internacional, muita gente falou dele Eu vou tentar, lógico, iniciar a negociação de transferência com ele É... tem o Carlinhos do Corinthians, é centroavante, moleque da base, apenas 18 anos Deve ser barato, o Pacas já tem 72 de overall, também eu vou tentar a negociação ali com ele Tem o Walter, gordinho Walter, centroavante já tem ali, né? Mas eu tô sempre aqui procurando aumentar o elenco, né, mano? No meio, ó, a gente tem o Hernandes, que é hidro, tá em decadência Clássico número 10 aqui, 31 anos Eu vou perguntar o preço Não quer dizer que eu vou comprar, tá? Eu vou só tentar a negociação, ver o que dá pra fazer Também temos o Diego do Flamengo, que foi um dos mais pedidos, que a galera mais pediu aqui Eu vou tentar também É... acho que não sobrou vaga pra tentar mais ninguém, né, mano? Tem o Cazares, outro também que foi pedido pra caramba nos comentários, ó Só que agora a gente vai ter que aguardar Muita gente falou pra mim aqui nas negociações, ver os jogadores livres Eu vou começar a pesquisar os jogadores livres aqui, rapaziada É aqui, ó, busca especial, lista de empréstimos Não renovar jogador livre aqui, ó Esse aqui, falaram pra mim entrar aqui Aqui que era pra estar o Ronaldinho, né? Tem Vinícius Araújo, que eu não sei quem é Ou tem jogadores interessantes aqui, mano A gente vai comprar todos os jogadores de graça aqui, ó Deixa eu ver se tem alguém que a gente conhece É... não quero estrangeiro na minha... né... Prefiro jogadores brasileiros Deixa eu só ver aqui Se tem alguém aqui Tem o Torres... tem o Keirson aqui, ó Do Londrina Saiu do Londrina André Lima também tá livre Samuel... ah, mas aqui o overall já começa a ficar baixo Pacas, né, mano? Rodrigão, ó, que era do Santos, eu acho, não era? Não sei se ele é o... que é o do Santos Tem bastante jogadores livres aqui, ó Mas nenhum que me interessa por enquanto Bruno Mendes Cadê a centroavante? Não A centroavante a gente já tá buscando outros ali Não tem ninguém muito interessante, não É... deixa eu ir pro lado logo Vamos tentar a segunda atacante Cadê a segunda atacante? Aqui Beleza Vamos ver aqui Vinícius Tanque Eu já vi ali Pera aí, deixa eu só subir aqui Aí Tá aqui, ó Martinútil, 72 Nossa, mano Os overalls aqui não é... por isso que é difícil, né? O overall dos caras é baixo, mano Tem o Dagoberto aqui, ó Dagoa aqui, ó Quem lembra dele? Jogou no Inter Foi Hidro no São Paulo, né? Ah, mano, não tem ninguém muito interessante Nesse... nesse jogador aqui, não Tem ninguém que se aproveite muito, não Deixa eu tentar aqui É... cadê os meias? Aqui os meias Vamos ver os meias Ah, mano O meia mais habilidoso tem aqui Tem... tem... opa Tem esse brasileiro aqui, ó 25 anos Meia atacante Dudu Quem que é esse Dudu, mano? Não sei quem é esse Dudu Não é o do Palmeiras, não, né? Pelo menos eu acho que não é o do Palmeiras Não, acho que não é, não Mas, enfim 71 de overall não me interessa muito A gente já tá tentando negociar com outros ali É... agora se fosse do Palmeiras eu queria Mas acho que não é do Palmeiras, não Rafael Bastos, meia atacante Ah, mano, só overall baixo, rapaziada Só overall baixo, mano Deixa eu ver quem mais Tem mais algum aqui De meia de ligação Tem nada Tem nada Não tem nada de bom, não, rapaziada Não vai dar pra aproveitar muita coisa, não, mano Deixa eu ver aqui, peraí Vamos ver aqui Não renovar Lista de empréstimos Vamos ver quem tem a lista de empréstimos aqui Pra gente começar a negociar, né? Cadê os brasileiros aqui, moleque? Tem nenhum brasileiro aqui? Sandício Robinho Que Robinho? Ah, do Ceará Achei que era do Atlético Tá louco? Já levei um susto aqui É... mas acho que não vai ter ninguém interessante do Brasil Acho que não vai ter ninguém aqui não, hein, mano? João Carlos do Porto Ah, é, deixa eu ver uns que eu tinha colocado na lista aqui Ah, bom, agora vai ter que esperar de qualquer jeito, né? Mas vamos avançar Vamos avançar rapidão Tem jogo contra o América Vamos fazer esse jogo pra depois continuar as negociações, beleza? Vamos lá, moleque Vamos mexer no time Eu perdi pro América jogando no coxa, hein? O América é um time que toca a bola bem pacas Então deixa eu carregar o meu time aqui É... eu vou mexer na numeração Só que espera só eu contratar todo mundo que eu quero contratar pra depois mexer na numeração Chegou outro pra ser titular aqui Danilo Barbosa vai ser o titular do time Quem mais? O Wesley não vai ser titular Vai ser o... cadê? O Cueva jogou muito jogo passado Só que também... ai, a gente não contratou ninguém ainda, né? Ninguém ainda Então eu vou colocar o Cueva Meia direita aqui, ó Como é que eu coloco ele de meia direita aqui, mano? Aí, meia direita, beleza Tem aqui o Wellington Nen É... Neilton vai continuar jogando Que tá jogando muito Vai jogar o Lucas Prato Vai sair o Gilberto Cadê o Vitinho? Tá aqui o Vitinho, moleque Deixa eu colocar o Gilberto no banco No lugar do Wellington Aí eu faço aqui Pera aí É... caramba Caramba, mano Tá trocando o bagulho aqui Ficou meio loucão o meu controle aqui Lucas Prato Ah, trocar o Neilton de lugar com o Vitinho, né? O Vitinho joga de ponta à esquerda E o Neilton de segundo atacante Eu acho que assim vai dar liga Vamos tentar Maicon, Rodrigo, Caio Bufarini, Carlinhos Renan Ribeiro Eu acho que o time tá legal Vamos pro jogo Vamos pra partida Sem relação contra o América Fora de casa Beleza, vamos lá Estreia do Vitinho Estreia do novo atacante aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer O moleque é bom, mano Eu tenho certeza que ele já vai chegar Metendo gol Assistência Porque o moleque é monstro Eu lembro dele jogando no Santos Quem me acompanha desde a Master League do Santos Aí tá ligado Que eu gostaria que comentasse aí Quem me assiste desde aquela época, mano Olha o tapa de três dedos Quando vem o América O América é perigoso, hein O América é ligeiro Ficar esperto aqui Minha zaga Muita gente falando que minha zaga Eu vou ter que contratar Eu não acho, mano Eu acho que tem jogadores bons aqui De potencial E overall até da hora Se eu for contratar qualquer zagueiro Com overall acima de 75 Vai ser uma cacetada E a gente tem bastante jogadores Acima de 75 de overall Então a zaga é sim boa Só o problema É montar ela aqui, né Vamos lá Vamos pra partida aí Que tem muito jogo Tocar bem a bola Cuevo entrou bem no jogo passado Vai ficar titular ali O América tocando Bola lá dentro Boa, afastou Afastou mal, moleque Renan Ribeiro Teve que sair Ficar com a bola ali Você viu o jeito Que os malucos tocam a bola ali Toca envolvente E mete o time do América Boa, moleque Lucas Prato Ao contra-ataque Vitinho Dominou Vitinho O contra-ataque Pode ser monstro Do outro lado, fião Isso A bola se quicar Não quicou Se quicar Passa do zagueiro Ali pegava o Neilton O time está tentando Partir para os contra-ataques O América toca bem demais A bola, velho O América toca bem demais Mas eu vi o time Já com a qualidade Muito melhor Jogando ali o Cueva Já do início, né Da partida E também o Nosso novo volante A gente contratou ali O Vitinho Boa bola Chegou a linha de fundo Carlinhos, capricha, moleque Bola lá dentro Não era para o Neilton Era o Lucas Prato Que tinha lá dentro da área Trocou as bolas ali Era o Lucas Prato Tinha que estar lá dentro E o Neilton Boa bola, moleque Cueva de três dedos Para ninguém, Cueva Para ninguém, Cueva Ah, o Lucas Prato Tem que ficar mais esperto ali, mano Está meio sumidão do jogo Está faltando ele no jogo, viu Essa bola lá dentro O América D... Denis, não Renan Ribeiro Já vai falar Denis Denis não fala um negócio desse, né Renan Ribeiro Salva ali de novo Cara, o América é um timaço, mano Os caras jogam bem pacas E eu já sabia disso A gente tinha jogado com eles Contra o Curitiba Vou ter que mexer O Prato não está jogando nada, mano O Prato não está jogando nada Eu não sei se eu coloco ele Como segundo atacante Tiro algum O Neilton E coloco o Gilberto Para jogar Muita gente está pedindo Colocar o Cícero também Para jogar Diz que ele joga muito Eu vou tirar o nosso volante E vou ir para cima Vou tirar o Danilo Barbosa Que é volante Entrou muito bem no time Veio do Benfica, né E eu vou colocar o Cícero Para dar mais qualidade Na saída de bola Eu acho que vai Dar uma ajeitada Nesse meio de campo aí Vamos embora Vamos tentar Não custa nada, né Tirei um volantão de marcação Coloquei o Cícero Para poder jogar Junto com o Evo E também o Elton Ney Que também o Elton Ney Também não fez nada O jogo inteiro, hein Vitinho Boa bola Boa bola Essa bola Cueva Oh, desgrama Não vai, mano Cueva tropica na bola Não vai Vai, sai Vai, toma Caramba O América também Está naquele jogo Que se empatar Está ótimo, viu Os caras estão Numa retranca ali também Um jogo Uma cera danada Vem o América agora Olha lá E olha lá Bola nas costas do zagueiro Não Passou pelo zagueiro Trouxe Boa, moleque Maicon off Blood zaga Olha lá Como é que é É, Maicon está lá Vem contra-ataque É com o Vitinho Vamos, Vitinho Capricha, moleque Mostra que eu contratei o cedo Porque esse é bom Vitinho Nossa senhora A hora que eu Dei o dedo na loja Para tentar tirar Já era tarde Em contra-ataque Cicero Fecha aqui Cicero Vem o Claudinei Boa Cicero fechou Bacana aqui Do jeito que eu Que eu mandei Olha o Cueva Cicero De três dedos Espera Vamos, Lucas Prato Isso Isso Tocando meia bola, rapaziada Eu vou mudar a numeração, tá Está pedindo ali no meio Vamos ver, Neilton De letra Lucas Prato Neilton Faltou o Neilton Faltou Faltou uma perna ali para o Neilton Pera Cadê o Cueva Ah, é nosso Boa bola do Lucas Prato No fimzinho do jogo aqui O Neilton está sozinho, mano Tem que encostar alguém Encosta alguém no Neilton Vamos ver se encosta Não encosta Para lá, para cá Não encostou ninguém Meu Deus do céu Será que está faltando Nosso time Meio de campo Está faltando mais gente Povoando no meio de campo, velho Estou jogando com três atacantes E três meias Só que os três meias Não estão jogando nada Absolutamente nada Nem o Cueva Nem o Que entrou agora o Cícero E nem o Elton Ney O Elton Ney também Pelo amor de Deus Que perna danada Mas é isso O América marcou bem também Méritos do América Que soube jogar 0x0 Empatamos fora de casa Não tem problema não, rapaziada Vamos montar o time certinho Para a gente tentar recuperar Esses pontos perdidos Ó, já subimos um pouquinho Estamos em décimo Aos poucos a gente vai subindo Aqui na tabela, beleza? Vamos continuar nas contratações Aqui que está monstra Vamos tentar aqui A estreia do Vitinho já foi Vocês viram o Vitinho estreando ali E deixa eu ver aqui Oferta de trabalho Seleção Fui treinador aqui Fui convocado Chamado para ser treinador de seleção, moleque Mas depois eu vejo esse negócio aí Vou mexer com o negócio de seleção agora não Deixa eu só dar uma olhada aqui Meu time Quem recebeu proposta Chaves recebeu proposta Ah, os caras não quis pagar mais, mano No Chaves Então beleza Então não paga Deixa o homem aí O Elton Nen 58 milhões Cara, 58 milhões Interessante pelo Elton Nen E agora, velho? 58 milhões Duro que a gente só tem ele de meio atacante Se eu conseguisse contratar outros com esse dinheiro Eu venderia Duro que eu não vou conseguir, mano Eu vou interromper negociações Não vou vender o Elton Nen agora, não Vou esperar Para ver o preço do Diego Vamos ver o preço do Diego Ó, o Carlos do Internacional 89 milhões, mano Caramba, é dinheiro demais O Carlinhos do Corinthians Barato 24 milhões Seria um centroavante reserva ali O mesmo overall do Gilberto E mais novo 18 anos Tem um potencial melhor ainda Do que o Gilberto Então se a gente vendesse o Gilberto Daria para colocar o Carlinhos, né O Hernanes 68 milhões Não é caro E o Diego 53 milhões Giovanni Augusto 79 Cara, o Diego Seria interessante, hein Acho que temos algum espaço Para renegociar Então eu vou tentar pedir mais Menos ainda pelo Diego Vamos ver até quantos Que eles conseguem chegar E aí qualquer coisa Eu vendo o Elton Nen Não tem problema O Hernanes Eu também vou tentar Pedir menos Mas daí se eu trazer um Eu não trago o outro Não dá para trazer os dois O dinheiro a gente não tem Carlinhos aqui Eu vou tentar, lógico Dar uma negociada também, né Vamos baixar Pedir para baixar Que eu acho difícil E o Carlos do Inter Também eu vou pedir Para baixar Mas aí eu não Acho que nem vou querer Mais mexer com o Carlos Se o Carlinhos está dando Mais certo aqui Quase o mesmo overall Do Gilberto É o mesmo do Gilberto Que a gente tem que reserva E o valor ali Deixa eu ver Seleção Vamos lá, moleque Carreira de treinador aqui Vamos ver Oferta de técnico Brasil, Nigéria Quate, Caldor e Eslováquia Não vou mexer com nem seleção Não quero saber de seleção Já treinei uma vez E não gosto de treinar seleção, mano Vamos avançar mais um tempo aqui E sim, vamos continuar Bom, vamos lá, rapaziada Negociação bombando aqui Precisa de lateral direito também Que eu vi aqui, né, mano A gente está precisando De lateral direito E lateral esquerdo reserva Que a gente não tem O Bufarini recebeu uma oferta De 75 milhões Do Vitória de Guimarães Mas um... Vitória de Guimarães, né Que é um time de Portugal Mas, cara O Bufarini é um cara Que a gente não vai achar nenhum Com esse overall Por esse valor É um cara que eu não gostaria De vender Titular do time Mas mesmo assim Pagar 100 milhões Eu levo, maluco Se não pagar, né Que daí dá pra contratar dois Mas se não pagar Mais que 100 milhões E não leva, não Vai ficar aí o Bufarini Deixa eu ver aqui O Carlos, 74 milhões É o mínimo que eles podem chegar aqui Carlinhos, o Kunis Não quer negociar mais Falhou Hernani, 55 E o Diego, 45 milhões Giovani Augusto, 79 Cara, então eu vou tentar fazer o que? Eu vou tentar Contratar o Diego do Flamengo Vamos escolher um jogador Para troca? Vamos achar um aqui Que a gente não está utilizando É... Um Cícero da vida Deixa eu ver Um Lucas Fernandes Tem esse Lucas Fernandes 19 anos aqui Thiago Mendes Ah, volante tem bastante Então vamos tentar um volante Eu vou tentar aqui Quer ver? Jogadores que vão se aposentar Ih, o Wesley vai se aposentar, mano Putz, não sabia não Vamos perder dinheiro com o Wesley, hein Vai se aposentar Wellington Thiago Mendes Eu vou tentar Eu vou tentar o que tem menos Eu vou tentar o que tem menos overall O que seria esse Lucas Fernandes, né Vamos tentar aqui Ih, 8% Não dá não Deixa eu só ver Então, peraí Eu esqueci de De colocar Para ver qual seria a chance Ali Escolher um jogador Para troca Apego Cadê a chance de contratar Aqui, ó Vamos ver Thiago Mendes O Wellington Eu vou tentar esse Wellington Aqui Thiago Mendes é mais novo E tem mais overall Eu vou tentar o Wellington Então, pra gente ver Se eles aceitam Vamos mandar essa proposta O Hernandes também Eu vou tentar dar um jogador aqui Lógico, né Reduzir aqui Escolher um jogador para troca Vamos lá Quem seria o cara Para ir no lugar aqui Seria que ser também Um volante também, né Eu vou tentar o Thiago Mendes Aqui pra ver Ah, não tem como Não dá Então volto Então volto Se não dá, não dá Deixa eu só ver Se tem algum que eles interessariam aqui Escolher um jogador para troca Deixa eu ver Apego ou não Chance de contratar Aqui Nenhuma A Juventus não quer nenhum jogador de São Paulo Caramba A Juventus é chata, hein Beleza Então eu vou tentar outros meias Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem algum outro aqui Ah, tem o Carlos do Inter Que eu esqueci de ver lá Pera aí Vamos tentar se tem algum jogador ali Que eles trocariam Pelo Carlos do Internacional Escolher um jogador para troca Gilberto Deixa eu só ver aqui Apego Deixa eu contratar Só o Lucas Prato Vitinho O Buffarino O Rodrigo Caio O Maicon Caramba, velho Com a ninguém Os caras também é chatos Esse time do Inter aí Ninguém, velho E agora? Nem o Maicon e o Rodrigo Caio É dupla de zaga ali Que eu não entrego Né? Que eu vou trazer o Carlos Para ser reserva Ah, vou tentar um Um Wellington Ah, não tem como Vamos tentar aqui Só para ver Quem sabe, né? Vamos guardar a resposta Bom, é isso Vamos dar mais uma avançada Aqui então Na data Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Foi um jogo só Mas é porque a gente está em período De contratação Então não dá para fazer mais Que uma partida Beleza? Vou ficando por aqui Deixe seu like Comentário E é nóis Até amanhã Ao meio-dia Às 8 horas da noite Dois horários aí Que podem sair a Master League Aqui no canal Fui Tamo junto Continua deixando dica De contratação aí, hein?